Música Próxima parada é pra conferir todo o charme e glamour da Estilos Joias. A loja que desde 89 encanta as mulheres com suas peças e um atendimento carinhoso, passou por uma reforma e reinaugura hoje. Ana Carolina Cojo, a proprietária, com toda a sua equipe, já está lá dentro recebendo, é claro, com muito estilo. Vamos lá? Música A Estilos Joias já é um endereço preferido de algumas mulheres, entre elas a Silvana Scatambulo, que veio prestigiar a noite, muito agradável, né? A equipe toda merece um espaço como esse, não é mesmo? Com certeza, a Aninha é uma pessoa maravilhosa, né? Temos que vir prestigiar, sim, muito linda a loja, variedades, né? Temos óculos aqui, joias, relógios, né? Muito lindo, está maravilhosa. O pessoal tem que vir prestigiar, sim, que está muito bonito o que ela preparou pra gente. Qual foi a última aquisição sua, aqui da Estilos Joias? Foi um anel. Um anel, assim, bem diferente, né? A Ana gosta muito de trazer coisas diferentes pra loja dela, né? O que você deseja pra toda a equipe nessa nova fase? A sorte. Muita sorte, muita luz pra Ana e pra todas as meninas que estão aqui, né? Elas fazem um trabalho maravilhoso aqui na loja e elas merecem tudo de bom. E eu converso também com a Isilda, que veio prestigiar essa noite aqui na Estilos. A Ana está tão feliz recebendo os amigos e a loja ficou sob medida, né? Pra nós, mulheres, que adoramos esses produtos, né, Isilda? Não, ficou maravilhosa, de um bom gosto. A Ana Carolina, como empresária nota 10. Então, hoje, acredito que todos nós estamos muito felizes por ela, né? Tá conquistando um espaço muito grande, né? E com peças maravilhosas, né? Joias, óculos, tudo de bom ela tem aqui. A gente percebe que, com o passar dos anos, né? Ela foi assimilando o gosto de vocês, clientes, né? E traz pra dentro da loja o que há de melhor, de muito bom gosto. Como diz o nome, né? Tema da loja, estilos, né? Cada uma tem seu estilo. Qual é o seu estilo? Ah, joias grandes, né? Joias é bastante pulseiras. Eu amo pulseiras bem grandes, né? Peças pesadas. Estou aqui ao lado da Maria Alice Leonardo, que é cliente da Estilos, né? Veio, trouxe a filha, a Nora, né? Mulheres se encontram aqui na Estilos. Até porque é cheio de diamantes, que são os nossos melhores amigos. Sim. Não é? A loja ficou maravilhosa. Eu achei que foi de um bom gosto, de uma elegância extrema. A altura pra receber esses produtos que ela traz. Sim, com certeza. A altura das joias maravilhosas que ela traz pra que a gente aprecie. Bom, além de tudo, eu tô me divertindo, né? Me intrometi aqui na venda. Tá aqui a Euseli, a Juliana, a Elaine. As meninas estão escolhendo aqui um relógio, né? Marcas variadas. Mas o estilo é sempre o mesmo. Você gosta de peças maiores, né, Euseli? Eu gosto de relógios grandes. A Elaine sabe, né? Anéis grandes. Como é que é, Elaine? Ela tem um estilo próprio, né? Ela não gosta de nada muito delicado, não é muito pequeno. Ela tem um bom gosto. Juliana, segue a mesma linha? Acho que é uma coisa de família, né? Relógio grande, brinco grande, anel grande. É uma maneira, assim, de, querendo ou não, chama atenção, né? Mais, muito mais interessante, mais estilo, né? Agora, com esse espaço tão bem acolhedor, ficou muito gostosa a loja, né? Bonita, nossa, ficou... A Ana tá de parabéns. Ficou muito bonita a loja, aconchegante. Ficou 10. Música Isabel Cristina Queiroz também fez de tudo, né? Pra sair da outra loja lá, correr aqui e prestigiar, né? Ah, com certeza, é. A Ana é uma grande amiga, uma companheira aqui do shopping também, que a gente tá aí na luta junto, né? No comércio junto, então a gente tem sempre prestigiado e ela também sempre nos prestigia. As cadeiras dela foi nós que fizemos, então ela tá de parabéns, assim, com essa nova loja e que Deus abençoe que ela tenha muito sucesso. Já tem, mas que tenha mais ainda. Aproveitando o ensejo, né? Qual o seu estilo para joias? Gente, eu gosto de tudo. Eu sou suspeita para joias, porque eu gosto muito de tudo. Eu gosto de colar, eu uso brinco, anel, relógio. Então, eu acho assim, eu sou um mix bem, assim, bem diversificado mesmo. Então, aponte aí uma peça nessa noite. Vamos lá. Eu gostaria muito desse anel, que é um anel muito lindo, ó. Ele tem umas gotas penduradas, então é uma peça muito legal, muito jovem, bem legal. E para falar com a nossa anfitriã, eu até coloquei uma peça especial aqui da loja. Bom, Ana, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Prestigiando esse novo espaço. Mas a Estilo Joias tem uma história aí, né? Já há alguns anos, atuando no mercado de Maringá. E você é a pessoa mais indicada para nos contar essa história. É, Dani, assim, a loja surgiu junto com a inauguração do Avenida Center. Está aqui desde 89. Então, assim, há muito tempo, a minha mãe que, na verdade, cuidava da loja, já começou o empreendimento. E depois eu comecei a cuidar. Então, a gente está aqui com a loja reformada. A gente ficou pensando muito tempo como que seria a reforma, como que seria a mudança. E a Estilo Joias, junto com a Aninha Chiosini e toda a sua equipe, que projetaram essa loja linda, maravilhosa. Sim. Para acolher, inclusive, novos produtos, né? Que você busca, escolhe com tanto carinho. E produtos que a gente encontra mundo afora, né? Nós estamos trabalhando agora com óculos, marcas como Montblanc, Roberto Cavalli, Tom Ford, Ray-Ban. Tudo para atender melhor o cliente. Então, a gente precisava de um espaço realmente maior, mais aconchegante. E foi nisso que a gente procurou, junto com a Aninha, um projeto bem legal para acolher todo mundo. E sofisticado, pode falar sim, porque ficou. E as suas clientes merecem todo esse cuidado. Ah, não. Merece, com certeza. E tem a comodidade de estar aqui, bem próximo da calçada, né? Aqui, a Avenida. Não tem erro, né? O endereço está super fácil. É, fica na ala externa do Avenida Center, de frente para Mauá. E eu estendo o convite para todas as pessoas que quiserem vir conhecer nosso espaço. Ok, tem o dia dos namorados aí, que tal, hein? Uma joia para a sua eterna namorada ou para a sua namorada. Enfim, as mulheres vão amar um presente da Estilo Joias. Foi um grande prazer participar aqui com vocês, né? Muito obrigada, querida. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Música